Tu roubava um ror e caí, o seu pato, o seu pai do meu eiro, era um roloqueiro, uma amiga do baixo doce e mim. Se não fazemos, pô, disse, eu não tinha nada, só foi tarde, eu não tinha cinco anos, o quê? Ni-i-i, não tinham nada mis preg andoked? Que Goberende você fez ? Que ile agora eu fiz? Que baleza foi esse ? Não tinha nada que tomei, Francava Toronto. E seu infinity sucostante, soube, dá prejuízo, perde. Đói, Los Touchdown! E essa pode esperar, vai! Vai! Vamos por cá Sai! Sai! Gente, o quebrou? Você viu só, você e eu tinha acabado, caiu nos pedaços, sei lá nada, eu tinha acabado de reformar a culpa, né, você que se contou nada, quer saber, vai embora aqui, suma, ai, minha mercadoria, Então, acho que você vai ficar mais forte, lá, a saben dele, melhor assim, só do olho já correu, o reino, vai ver a cara dele, eu acho que já sei, o dia que eu não me esqueci, eu tenho a carreira, mas tá... Estou a fazer isso Ai, seu velho ará, gente Para aqui Quer saber O que é que será O que? O que? Deixa eu ver As câmeras estão E assim Eu não quero Não, não, não O que? Outra sumiu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver e esse é isso acho que é tudo acho que é isso é um perigão é um marco é pra terra é pra mim brincadeirinha e quentei vocês amem de cultura e bronstaes e esse é isso que você fez É burro Eu estou com fome Eu estou com frio Estou com táticos Fazer xixis Quietos Deixa eu ver Eu não pego Aqui vocês querem Olá O que vocês acham? O que vocês acham? O que acham? A que escolher? Se vocês testarem Ora, mas cantasse E diga essa música Pessoal, vamos mostrar para isso É um É dois E três E começar A cantar Socorro Eu aguento mais Não pare com essa cultura Porra 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 Aconteceu Sei lá Vamos achar Olha É um 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 É um